Que Milagre Que é assim, bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha aqui pra minha cara, eu mereço mais respeito Demorou, mas resolvi bater o pé E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passe e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passe e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Gustavo Lima! Aê, Marcia Felipe! Deixa comigo, hein! Ai, TT! Tá pensando que é assim, bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha aqui pra minha cara, eu mereço mais respeito Demorou, mas resolvi bater o pé E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passe e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada E dessa vez, não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passe e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada O estado Lima quer fazer o meu amor de drive-thru Não, bebê! Fazer o seu lanche da madrugada E então vai me sentir a madrugada O seu lanche da madrugada E do meu amor de drive-thru E do meu amor de drive-thru Obrigado.